Pensou em ar-condicionado, pensou em casa, Lubiani, claro. Eu tô do lado de quem? Do Marcos Lubiani. Tudo bem, Marcão? E aí, Rui? Tudo jóia? Mais uma satisfação em revê-lo aí. Satisfazeu? É minha satisfação. Agora, Marcão, ano passado, todo mundo sofreu com esse calor infernal. Esse ano vai ser a mesma coisa. Esse ano não vai ser diferente. Vocês estão acompanhando nos noticiários aí, você viu, na Europa. É verdade. Nos Estados Unidos. O calor está batendo recordes de temperatura. De temperatura, infelizmente, cada ano a coisa tá assim, né? Mas você vai ficar esperando? Não, gente. Corre pra cá, corre pra casa Lubiani. Nós estamos, Rui, com os fornecedores, já estão todos abastecidos. Nós estamos com as melhores marcas de aparelho ar-condicionado na linha inverter. Os modelos novos agora. Inverter é aquela linha mais econômica. Aquele que econômico, aquele que nós instalamos lá no seu estúdio. É, gente, amém. Não gasto quase nada e tá sempre geladinho. Ó, ele tem as melhores marcas, tem mão de obra especializada pra instalar e facilita o pagamento e tem o menor preço. Quer dizer, tudo que a gente quer. Parcelado em até 10 vezes no cartão. Garantia de um ano aqui da Casa Lubiani. Então, corre pra cá. As melhores marcas, os melhores produtos. Mão de obra, manutenção. Você que também já tem o seu ar-condicionado, você que faz uma limpeza aí, quer deixar em ordem aí pra hora que chegar o verão, que já tá esquentando, vem pra cá. Casa Lubiani, endereço certinho? Aqui na Avenida Rio das Pedras, 1664, estacionamento na porta. Na porta. E daqui a gente vai pra Lube Brinquedos, que faz parte do grupo aqui da Casa Lubiani, que é do lado, gente. Aqui do lado, estacionamento ficou mais amplo ainda. Vamos lá conferir que a criançada vai pirar, 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 pirar. Lube Brinquedos, ao ladinho da Casa Lubiani, gente. Só brinquedos top desde a minha época. Pogobol. Esse aqui é o original, né? Esse é o original, esse aí todo mundo brincou com ele, Rui. Que legal, e aguenta. E você, você que tá assistindo aí, você provou muito nisso aqui. Eu ia começar, gente, mas quase caí, agora eu tô meio velhinho. Outro brinquedo que eu amo, olha, estrela, banco imobiliário, só que agora tem até cartão de crédito. Olha, Rui, dê uma olhada só. Olha, que legal. Se já era bom na época. Nossa, agora com maquininha de cartão. Gente, é assim, ó. Lube Brinquedos, para todas as idades. Vou começar com o andar de cima. Vocês estão vendo velotrol. Velotrol, carros elétricos, moto, patinete. Patinete. E moto, eu mostrei. Aquela motona, tem azul, tem a rosinha. É uma bela de uma moto BMW, que acende o farol. Agora chegou mais aqui, vocês estão conferindo as imagens aqui, veículos novos. Gente, é muito legal. Olha, mamãe para estacionar é na porta da loja. Aqui uma loja climatizada, as melhores marcas e os melhores brinquedos. Desde uma bonequinha, até um bonecão, até barraca, tô vendo. Olha o Palsdeck, alguma coisa assim, uma barraca, gente. Patrulha Canina. Ah, Patrulha Canina. É verdade. Ai, que gracinha, gente. Tô olhando para eles. Que legal, hein, Marcão? E olha o corredor, como é grande. Não é grande. Para os menininhos e para as meninas? Toda a idade, até da primeira infância, dos zero anos até o adolescente, você vai encontrar a diversão, é garantida aqui. Legal, tudo separadinho a marca. Hot Wheels, tem aqui os Hot Wheels. Barbie, Hot Wheels, aqueles brinquedos tradicionais. Massinha, jogos ali inteira da Estrela, da Grow. Gente, ó, Casa Lubiene está há vários anos de mercado. Agora, Lube Brinquedos, ó, ele é comerciante. Sabe que tem que, lógico, vender, gente, vender muito. Essa é a intenção. Agora, você traz seus filhos para cá, fica sossegado. São dois andares de loja. Super bem localizado. Aqui, o endereço certinho? Aqui na Avenida Rio das Pedras, ao lado da Casa Lubiene, número 1674. Gente, do ladinho, um do lado do outro, isso que é legal, aceita cartão, preço à vista imbatível, facilita o pagamento e tem muita coisa. Pô, GoBall, que eu estou vendo aqui, estou vendo os carrinhos, estou vendo as Barbies. Ai, estou vendo um monte de coisa. Até que lindo, Fisher Price, outra marca bacana, né? Você que tem aí criança pequena e a primeira infância, essa é a melhor linha para criança. E outra é ruim, isso aqui é seguro, entendeu? Isso aqui é criança, pode colocar na boca. Você tem filhinho, não tem? Tenho. Quantos aninhos? Eu tenho dois filhos, dois filhos pequenos e agora está vindo uma bebezinha aí. Olha, gente, sabe tudo, o paizão aqui, o que ele dá para os filhos dele, ele tem aqui na loja, porque a Bruna, gente, a Bruna é aquela comerciante que está aqui de frente, gente, junto com o Marcão, que é um casal nota 20. Parabéns, Marcão, estou vendo tanta coisa. É quebra-cabeça isso? Quebra-cabeça, aí para adultos também, né, que gostam de colecionar com mil peças, duas mil peças. Nossa, que legal, gente, olha. Esse você coloca num quadro depois, né? Ah, porra. Depois que você monta ele, você faz o máximo. Porra, a vida. É, vira um item de decoração na sua casa. Ó, está dada a dica, Lube Brinquedos, vem para cá. E aí, vai para cá. E aí, vai para cá.